Uma escola de ensino básico filial EBF Humboi, posto em iniciativa UERMERA, ameaçado Rayanen, Uangira, Udantau. Coordenador EBF Humboi, Fernando Bruno Pereira Hateten, edifício escola EBF Humboi localiza a área neberisco Barraimono, Uangira, acontece Udambor. Além de localiza a área de risco desastres naturais, escola referimos a luta de Moro. Também é coordenador escola russo, Ministério Educação, Atuhareba, condição escola ciraneberisco Barraimono, desastres naturais. A tambem preocupação do Diretor Educação Municipal, a primeira Marcos Suárez Reconhece, condição escola nele, não se jatou bar nacional. E quando vai estar em Sao de Amboi, certeza é que a gente se coopera com o seu super barato, liga para a companhia de BMF, a área de serviço, nós tiramos para o ensino, bela salva, guarda escola nele, não? Mas em parte da educação, só apetar, foi informação dele, liga para o município, liga para o plano PDM, e ligamos para o nacional, o programa da Bíblia, que ligamos para a infraestrutura, que é o ministro Rácez, que é o pato de pato de pato de pato de pato de pato, se há escola, se há escola, vai ter o autor lá em Toma, também é que cada escola é grave, e está usado para o ministério, para o tratamento específico, para atender urgente o nível de salva, guarda escola. Também é ameaçado para a edifício de escola, e a escola é fácil, e automáticamente é muito capaz. Dada uma escola refere a sala de aula, não acumula estudantes atos de resim, ou professores nem composto, se permanente rua não contrataram, se é hermeira Joana Muentero, vai RTTL.